Bem-vindo ao canal 44 Hamilton. Hamilton insiste que não deixará de ajudar no desenvolvimento da Mercedes, que nunca esteve tão inconsistente. Lewis Hamilton está se preparando para deixar a Mercedes após 12 temporadas, restando apenas três corridas, antes de sua mudança para a Ferrari. Hamilton nunca pilotará o W16 de 2025, mas está firme em sua decisão de ajudar a equipe a tentar melhorar seu pacote para a próxima temporada. Eu não diria que parece estranho, explicou Hamilton, quando perguntado se coletar dados para um carro de 2025, que ele nunca pilotará, parecia estranho. No fim das contas, cada contribuição que eu dou agora, junto com George, ajudará no desenvolvimento futuro, esse é o trabalho, é para isso que sou pago. Não estou escondendo nada em nenhuma de nossas sessões. Esta é uma equipe com a qual tive sucesso por muitos e muitos anos e quero que eles continuem sendo bem-sucedidos. É assim que eu sou, mas talvez outras pessoas fizessem diferente, concluiu Hamilton. Na verdade, não se esperaria uma postura diferente da parte de Hamilton. Como ele mesmo falou, talvez alguns fizessem diferente, mas não ele, e isso só confirma, um Lewis que sempre foi muito profissional. A Mercedes, entrou na nova era do regulamento técnico em 2022 em desvantagem, enfrentando sérias dificuldades com os kicks em alta velocidade, que foi enfim resolvido. Devido à natureza desses carros, era muito mais difícil chegar perto do limite porque você estava literalmente quicando em cada curva, e sabia que ele iria te morder, disse Russell. No entanto, embora o piloto agora consiga explorar o limite, Russell sugeriu que o carro ficou difícil de prever nas curvas. O problema que temos com este carro no momento, é que você acha que ele não vai te morder, e pode lhe permitir fazer uma volta realmente ótima. Então, sem nenhuma mudança que você tenha sentido, na volta seguinte toda aquela performance desaparece de repente. Provavelmente, nunca fomos mais inconsistentes como equipe, finalizou Russell. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.